E falha da beleza, bem-vindos, mais um vídeo meu e das pessoas do vídeo de volta com mais um vídeo E hoje, mano, estamos aqui com mais um videozinho, mano, você sabe de que, né? Sabe de um videozinho de Naruto, mano, um videozinho de Naruto, estamos aqui com mais um addon E, véi, é o retorno, o retorno do Naruto Transformation, que é o addon do Foxy, né, mano? E quem é das antigas aqui no canal, lembra desse addon que eu trouxe aqui, mano, há um bom tempinho atrás O addon tinha sido, vamos dizer, cancelado ou pausado? Eu não sei direito Bom, ele tinha sido cancelado, o Foxy ia recomeçar um addon do zero E aqui tá a primeira versão desse addon que ele começou do zero, velho E tá muito da hora, mano Então já vamos aqui tirar da visão terceira pessoa pra gente tá mostrando esse addon Na verdade, nem vai precisar tirar da visão terceira pessoa Falei só pro costume, né? Mas, mano, uma coisa muito da hora que eu achei desse addon É que você finalmente vai conseguir se transformar em todas as bijus completas, mano Você vai tá conseguindo se transformar, mano Por exemplo, você vai tá conseguindo andar na forma da Kyuubi, mano Como se você tivesse perdido o controle e transformado nela, tá ligado? E, mano, então já vamos mostrar isso pra vocês aqui, velho E vocês já estão ligados lá em qual que eu já voei de primeira, né, mano? Vocês já estão ligados que eu já voei na Matatabi, né, mano? Que, pra quem não sabe, é a biju aqui do canal, mano É praticamente a biju do canal Cara, nem saber Se liga só, mano Ruizinho é que a câmera aqui do MCP Ela ainda não consegue dar aquela... Como é que fala? Dá aquele zoom, tá ligado? Pra trás Pra gente ver completamente Mas tá muito da hora, mano Mas, mano, pra resolver esse problemazinho E vocês estarem vendo aqui A Matatabi Como é que ela tá Eu já vou tá colocando Esses negócios aqui Cadê? Aí, coloquei aqui E, velho, vou tá colocando Tirando a Matatabi de mim aqui Se liga como a Matatabi tá, velho A Matatabi do Fox aqui Ela é muito da hora, velho Sério mesmo É a melhor Matatabi aqui As melhores bijus aqui Dos addons de MCPE, né, velho? A modelagem do Fox é muito boa Vamos tá vendo aqui agora É de uma cauda Vamos tá vendo o Shukaku aqui Deixa a Kurama pra mais tarde, né mesmo Vamos tá vendo aqui E se liga ali em cima Já tá dando pra mim ver ali Que eu transformei no Shukaku, mano Se liga ali um pedacinho do corpo do Shukaku Vamos tá vendo aqui Como é que o Shukaku tá, velho Na verdade, eu já até sei Que o Fox me mandou Um spoiler no WhatsApp Mas aqui está O Shukaku, velho O Shukaku também Do Fox é muito da hora Todas as bijus em geral Do Fox são muito bem feitas Aqui tá a dupla sertaneja Shukaku, uma cauda E Matatabi, duas caudas Que basta, né? Eu não vou tá mostrando todas as bijus Porque são nove bijus E isso ia ocupar Muito tempo aqui do vídeo Então, como é que é só uma reviewzinha Bem mais rapidazinha aqui Vamos só tá vendo aqui Algumas delas E o que o Adam pode nos proporcionar Não é mesmo? E velho, se liga nessa Cube aqui O rosto da Cube aqui Ela tá muito da hora, velho Olha Tô falando, mano Esse Adam aqui tem futuro, mano Tem futuro, tem futuro O link do download do Adam Tá aí na descrição do vídeo E também o canal do Fox Então se vocês quiserem passar lá, velho Eu recomendo bastante Mas eu também não posso deixar de vender meu peixe, né, mano Se inscreve aqui no canal também Que eu vou tá trazendo várias atualizações de Adams aqui E Adams novos também, igual esse Então, mano Se você não quer perder nenhuma novidade aqui do MCP Em questão dos Adams Se inscreve aqui no canal Tamo junto Como essa aqui é a versão 1 do Adam Eu acredito que não seja Survival, mano Até porque não tem nenhum mob spawnando aqui Que seja do universo de Naruto, né, velho Então acredito eu que não seja Survival ainda Mas, com certeza Esse Adam aqui, ele também vai ser Survival E, mano Vai ser sensacional, velho Pode ter certeza que Provavelmente eu vou trazer Uma série aqui com esse Adam, mano Porque, olha essas biju, velho Essas biju, elas tão muito bonitas, mano Imagina, você tá andando de boa Tu já vê um Kuramão assim, velho Kuramão Palavra estranha Mas, enfim Você tá de boa assim Você já vê ali o rosto da Kurama ali Nossa Senhora, velho A perna chega a tremer aqui Bom, escrevendo barra-fonte aqui no chat Você já consegue ver ali embaixo O meu nomezinho ali, velho Significa que eu tenho um Sharingan Aqui próprio meu do Adam, velho Então eu queria agradecer ao Foxy aí Muito obrigado, Foxy Pelo Sharingan, mano Eu e o Fridzinho também O Fridzinho também tem um Sharingan aí, velho Muito da hora Mas vão tá vendo o meu aqui Eu quero ver o meu Aqui e Mangekyou Sharingan Xablau Hein, mano Se liga nesse Sharingan, doidão Vou até trocar de skin aqui Pro meu olho desbugar Prontinho, mano Agora sim Se liga no meu Sharingan, velho Meu Sharingan aqui é muito bolado, velho Muito bolado Caraca, mano Quem vê um Sharingan desse aqui Nó Eu tô quase correndo de mim aqui, velho E mano Pra quem conhece e tal O último Caraca, mas tem Suzano pra caramba Que lindo E galera Pra quem conhece aqui O antigo Adam do Foxy, né mano Já tá ligado aqui nos Susanos dele Que são muito bem feitos também Mas eu vou tá mostrando assim mesmo Pra quem não viu Eu só vou tá mostrando Não sei lá, uns dois Susanos aqui Porque tem outras coisas Pra gente mostrar que são novos É esse aqui, cara Esse aqui é o Suzano Blue E se liga só, velho Tá muito da hora aqui Bem bonito Acho que esse aqui é o Suzano do Madara Né É o Suzano do Madara É porque o Suzano Tem o Suzano do Kakashi Que também é azul E o do Madara Que é um azul escuro, né mano Mas esse aqui parece bastante Com o Suzano do Madara Que o do Madara É assim, encostado no chão e tal E Xablau, mano Aí sim Agora sim Acho que aquele lá realmente Era o Suzano do Kakashi Esse aqui é mais azul escuro E mano Se liga nesse Suzano, mano O Suzano aqui também tá boladão, mano Tá boladão, tá boladão Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui No suporte de armadura Deixa eu ver Será que dá pra equipar? Opa Acho que dá pra equipar Não dá pra equipar Triste Mas deu pra ver aí Que o Suzano também tá muito da hora Vou tá colocando aqui O Suzano do Itachi, mano Que o Suzano do Itachi Ele é bem bonitinho também Se liga aqui nesse Susaninho do Itachi Bom, galera O que não tinha nos outros Addons E que foi adicionado desse É o modo Rikudô, velho E lembrando também Que tem todos os mantos, né Mano Aí o manto 1 da raposa Até o 6 aí Que é o dos ossos Que eu já mostrei aqui no canal Então Eu não vou tá mostrando de novo Beleza? E também não é mais uma novidade assim Esse tipo de coisa aqui No MCPE Então, velho Vamos tá vendo aqui o Rikudô Que também não é nada novidade No MCPE Mas ainda assim É novidade aqui no Addon Então, usando o Barafon Que é o Rikudô aqui A gente vai tá conseguindo escolher Entre esses dois Rikudôs aqui Que é o modo Rikudô do Naruto E o do próprio Rikudô mesmo Então, tá vendo o do Naruto Que eu acho ele mais bonitinho, mano E se liga só Nossa, minha skin fica mó chique, velho Fica mó chamovosa aqui Com o modo Rikudô, velho Se liga só Rapaz do céu Vou até ir pra perto da Kurama aqui Que é pra ficar no estilo Brabão, hein Brabão, hein Brabão É esse sim, mano Olha Muito nervoso, mano Da hora, da hora, da hora Gostei pra caramba desse modo Rikudô aqui, velho Ficou muito bem feito Simplesmente isso Ficou muito bem feito E agora aqui o modo Rikudô Do Rikudô sem nem mesmo, velho Como vocês podem ver Já tem até aqui as esferas do dragão Tô zoando, mano Tô zoando, tô zoando Tô ligado que essas aqui As Gudodama, né, mano Mas bem que parecem as esferas do dragão mesmo Velho, mas tá muito da hora aqui também O modo cinza aqui do Rikudô E é isso aí Muito obrigado Se inscreve no canal Se você não for inscrito E deixa o like aí no vídeo Pra tá apoiando o canal aqui E ajudando a gente a crescer E completar nossas metas cada vez mais É isso aí Muito obrigado E valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau, tchau.